Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim Emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo o meu querido povo E um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos dali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram E eu envelheci E você, minha velha porteira Também não está como outrora deixei Seus morões pelo tempo ruídos No solo caídos também encontrei Já não ouço as suas batidas Seu triste e rangido Lembrança me traz Porteira Na realidade Você é a saudade do tempo da infância Que não volta mais Você é a saudade do tempo da infância Você era tão grande